E aí pessoal, beleza? Aqui é o Ritual Master! Olha, semana passada foi uma semana bem cheia, né? Pra quem gosta de ritual, nós tivemos um novo arquetipo com ritual, né? Que eu já fiz o vídeo aqui, saiu uma nova espécie de ritual que eu vou fazer o vídeo em breve e é claro, né? Que foi a coisa mais marcante da semana, saiu a banlisha, certo? Eu fiz um vídeo já falando sobre a banlisha, aqui que eu também vou deixar no card, certo? Mas eu recebi muitas perguntas, e o Drayton? Cadê o Drayton? E agora, o Drayton morre do meta? Bem, nesse vídeo aqui, eu não irei apenas mostrar uma lista nova pra vocês Eu vou discutir, certo? Falar um pouquinho que na minha opinião, quais são as mudanças que o Drayton vai ter E o quão fundo essa lista atingiu o Drayton mesmo que de banido de fato só tenha sido uma carta, tá certo? Então, pessoal, se você já gostou da proposta do vídeo, não esqueça daquele like, compartilhar o vídeo com seus amigos E é claro, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, o canal tá tentando chegar em 400 inscritos, né? Me dá uma ajuda aí, tá certo? Então, vamos pro vídeo depois da vinheta Pronto, pessoal, já tô aqui no meu cantinho E na tela pra vocês, tem uma engine, um deck, né? De Drayton, Megalit, certo? Nós sabemos aqui, que a engine com Megalit não era a melhor versão de Drayton Não era, não era nem de longe O pessoal, quando ia jogar de Drayton, era uma versão mais pura Exclusivamente focada nas fadas, certo? Algum mais build, eu até usava o Herald Isso é fato, nós tínhamos sim o Megalit e Drayton rodando Mas era assim uma variante com menos apelo, certo? Então, beleza Pronto E agora, o deck levou lista A Benten tá 1 E o Unidon Card sumiu Pronto O deck agora, ele tá assim, ó Pronto A gente tira A gente tira o A gente tira o Unidon Card do Main Deck Do extra deck E refletindo nisso O Cavaleiro do Amanhecer sai do nosso É... Main Deck Pronto, você viu que aquela gente tava usando 42 cartas Eu tirei 3 Ficou com 39 cartas Pronto, fato Beleza Agora vamos falar as opções Certo, pessoal? Vocês têm que ver o seguinte A Benten é uma carta muito forte Muito forte mesmo Não é à toa que você poderia ver qualquer build de Drayton Com Megalit, com Necrois, sei lá Com... É... Amorfecto Pain Qualquer coisa Chaos Max Mas você ia ver 3 Benten Sempre A Benten é tão forte Que vocês já pararam pra pensar Que você consegue usar uma Hand Trap Porque ela é exclusiva pra muitos fadas Num deck de Máquina Sabe quanto isso é... Idiota? No sentido da palavra que não faz sentido É uma Hand Trap Só falando com um deck de Fada Esse deck de Máquina E se você botar os Megalit A Nepe O Porque eles são rocha O que que ela tá fazendo aqui? Benten A insanidade da Benten Permitia isso E o deck perdeu Certo E... Quais são as nossas opções? Bem... A primeira opção E a mais óbvia É deixar do jeito que ele tá Você pega essa mesma build Põe um lanceio aqui Vai pro jogo, bebê Pronto Simples Sim... Você vai ver muito isso A primeira alternativa Da maioria das pessoas Vai ser isso Vai ser simples E rápido Você vai tirar duas Benten Colocar qualquer duas cartas no lugar E vai Isso vai funcionar? Não Na verdade tem chance de funcionar Claro Sempre tem uma chance de surpreender Alguém pode fazer vencer Uma coisa tão ciflora assim Mas isso vai realmente Dar certo? As chances são bem pequenas Por quê? Aí que tá Aí que tá A Benten Ela era essencial no deck Certo Se você perder essa Benten Você perdeu a sua engine de falo Vou dar um exemplo aqui A Natasha A Natasha Ela bania a Benten E entrava e roubava o menoponente Certo? Só que você tinha três Bentens E você Raramente ia bania as três Se o deck Se o jogo se estendesse Claro Você bania Mas aí Ao estender do jogo A Benten vai perdendo Sua utilidade no deck Então fazia sentido Agora imagina Você faz seu campo O menoponente passa Quando vier pra você Você já não tem mais Benten E você ainda não E você ainda tem fada No seu deck pra buscar Que aquelas fadas Só interagem com outras fadas Ou seja Só interagem com a Benten E você já tem que se livrar dela Outra coisa A Eva Por exemplo A Eva Com o Niocário Você enviando ela no cemitério Muitas vezes você Bania uma Benten Que já estava lá E uma Anju E pegava A Petite Anjo E o Rero de Laranja Tem um Rero de Verde Ou Rosa Se você podia ver Mas de novo Esse negócio Tem uma Benten E você Não pode abrir mão E aí Vai ser muito mais difícil Encher o seu cemitério Com fadas Porque É muito fácil Encher com fadas Era um 3 Benten E um Manju Já no primeiro turno Se você não usasse O Vanity Hulia Certo Que também Era uma carta Que também Era usada Ou não era usada Mas enfim Aí você já vê Que 4 fadas É muito fácil Você abrir mão De uma Benten Tendo 3 No cemitério Agora tendo uma Então A segunda alternativa É você tirar Essas cartas aqui Ó Vamos lá A Eva A Petite Anjo O Rero Pronto Aí o que você vai fazer Um mais simples Você vai botar Uma carta Que seja Forte contra o formato Né Por exemplo Mobility and Drops Pronto Completa aqui Qualquer outra coisa Uma Upstart Por exemplo Que é um Que era Um Tampa buraco Certo E pronto Essa build aqui Ela ainda vai Se aproveitar Tá bem Tem Certo Só que Com risco Menor De que Caso a oponente Se livre Da Benten Com o Dedecrow Você não fique Com muitas cartas Dentro do seu deck Que dependam dela E aí dá um outro problema Vamos lá E se o cara não tiver Dedecrow E se o cara não se livrar Da minha Benten Se eu quiser jogar Se o cara deixar jogar livre Eu vou ter menos Recursos Para abusar Do Benten É É verdade É verdade Isso é um fato Porque se você não perder A Benten Você vai ter um deck Com menos recursos Para abusar dela Então você abriu mão De força Para isso Seu deck Perdeu força E agora Nós entramos Em mais uma Questão Certo Isso aqui já é a segunda Do deck Que eu estou te mostrando Aí vamos lá Bem A Benten Ela volta Do seu deck Você invocando ela Com a Meteonis E a pool Busca ela Certo Então você ainda consegue Invocar Tributa ela uma vez Pelo Dry Então depois invoca Tributa de novo Depois recupera com o pool O pool tributa ela E já são três buscas Que é o que o deck tem Basicamente de De fada São quatro Nesse aqui Contando o Lancea O Vente O Manju E a Natasha E nenhuma dessas daqui Tirando claro O Lancea São interrupções O Huller ele até é Mas a gente Vai ignorar um pouquinho Pronto Um deck antigamente Se você fizesse isso Você ia pegar o Laranja E a Eva E teve uma negação E dependendo da situação Você ia ter mais uma negação Porque ela ia banir O próprio Laranja E uma bandeira que estava lá E pegar o Petit Anjo E mais um Real de Laranja Isso era muito forte Insano E aí que tá É uma encurtina muito grande Muito grande mesmo Muito Certo Uma terceira opção Que a gente pode Vim a tomar É essa aqui Em vez de a gente botar Cartas De Defesa Certo? Com uma Drop A gente bota aqui Ainda tem Mas por que ainda tem? Bom vamos lá Ela é bem interessante Ela é uma fada O que vai fazer Mais interação Ela é uma Cyber Anja O que vai fazer Mais interação Com a Natasha Ela ser fada Faz mais interação Com a B10 Que vai ser Mas a Cyber Anja Faz mais interação Com a Natasha Faz mais sentido E ela quando ela Entra em campo Ela vai buscar Uma magia De ritual do cemitério Ou seja A magia de ritual Vai poder se reciclar Duas vezes No mesmo turno Se não contar Com a população de ritos Se contar Três vezes Isso é ótimo E o melhor Ela é level 6 Beleza? E você consegue Botar mais uma cartinha Nessa sua build A nossa Beatriz Certo? A Beatriz Ela está sendo uma opção Nesse deck Porque ela é Exit level 6 Rank 6 no caso O efeito dela É enviar Uma carta Do deck Do cemitério Ou seja União Kari Basicamente Nesse deck O que União Kari Fazia É enviar uma carta Do cemitério Se eu colocar Ainda tem Copiando O level Da Benten Se torna 6 Certo? Eu torno O deck Mais forte Mais forte Aí faço A Beatriz Ela manda Mais alguma coisa Um drag Para o cemitério É uma boa opção Também Então isso aqui Já é mais uma visão Do como você pode Montar O seu drag Certo? Talvez você não Precisa botar 3 da Tense Aqui é só Um exemplo Bem básico Certo? Pronto Bom Nós temos mais Essa situação E agora a gente pode Mudar algumas coisinhas A gente pode tirar O ventrull Certo? A gente pode tirar O spistar Deixa só 2 Ainda tem E como eu falei Vamos lá O que você vai enfrentar Agora? Você vai enfrentar Tribgate E você vai enfrentar Muito Dragon Link Pronto Então vamos botar Cassius Para lidar com eles Eu já tenho aqui O lancer Que faz parte Da engine da Binten Certo? Aí você vai lá E bota o Nibiru Pronto Pronto Genial Aí caso você pegue O Nibiru E já é bom Tanto contra o Tribgate Tanto contra o Dragon Link Certo? Talvez o Dragon Link Ainda consiga Jogar Mas o Tribgate Se você levar Um lancer E um Nibiru Você conseguiria Acabar com ele Aí beleza Aí se você pegar Realmente Um Tribgate Você vai lá E bota o Nance Aqui no seu deck Você pode tirar Até uma das spells De campo Não preciso rodar Três Pronto Aqui ó Perfeito Eu acho que Pro meta Perfeito Perfeito Não Vamos lá O deck Ele vai ter Muito Ritual Olha só Olha só Tem um monte De ritual Que não faz Nada Ao ser tributado Tá certo Que ainda tem Ela tem algo Quando ela é tributada Ela Dá mil de Ataque e defesa Para todos os Muitos Rituals Que você Entra no campo É Só isso É Ela tem aquele Efeito Quando ela é invocada De recuperar A spell E fazer A Beatriz Legal Você vai fazer Com pull Badeiro Mas e aí Você tá cheio De ritual No seu deck Você tá cheio De ritual No seu deck Eles não vão te dar Nenhuma vantagem Vindo na sua mão Na verdade Eles vão brincar Sua mão Vindo na sua mão A único ritual Que você queria Vindo na sua mão Era a Bentei E é por isso Que você usava Três dela Porque ela gerava Recursos Ao ser tributado Os outros rituais Não E aí O que você faz Bem A gente pode tirar A engine De bagalhos Certo E mais aí Aquele combinho De você reciclar Bentei Bom Você ainda precisa Reciclar Bentei Invocando ela No cemitério Beleza Você tem Menos rituais Que vindo na sua mão E a rituais Que você tem São da engine de fada Sobrou bastante espaço Aí você bota Ache Pronto Ache Mais uma engine Você coloca Ache Nibiru Bom E duas lancers Se você quiser botar Bota logo Três lancers No meu deck Para completar Aqui Quarenta cartas Vamos lá Pronto Mais uma engine Você Diminuiu os rituais Diminuiu as fadas Certo Mas você ainda Tem aqui Bastante coisa Para se aproveitar Da Bentei E ao mesmo tempo Se aproveitar Da Natasha Certo Ainda faz a Beatriz E ainda se prepara Para o meta Ainda está estranho Não é Sim Está estranho Isso aqui já foi o que A quarta opção De build Que eu te dei É Legal Estranho Não é Isso Claro que vocês Sabem que o deck Ainda tem muito o que fazer O Zeus ainda é muito forte Mas eu não vou falar isso Porque ele não se afetou em nada Então quem joga De Esse deck Já sabia que isso aqui Não me deu em nada Vamos falar só do main deck Que realmente foi afetado Tá bom Legal Beleza Nibiru West Trelancera Certo Ritual aqui Bom E aí Bem Se eu ainda botei fada Talvez seja bom Botar ainda o Herald No deck Porque se eu botar o Herald Eu posso fazer uma coisa melhor ainda Botar a pré-preparação de Ritos E aproveitar a vantagem Que ele tem para mim Bora Por que não Por que não Está aqui para testar Vamos lá Eu vou pegar o Herald Level 6 Porque por ele fazer Ele só leva o 6 Ele faz a Beatriz Comba com todos os Ritos Estão aqui Bota a spell dele Beleza Posso botar duas spell dele E a pré-preparação de Ritos Pronto Isso aqui A pré-preparação de Ritos Ela é uma carta Que faz uma vantagem Certo Ela consegue adicionar O Herald do cemitério Então faz sentido Se você só usar um Você não precisa Encher Certo Ela é uma fada Vai combar aqui Com a sua engine Ele é level 6 Beleza Ela é buscável O ruim é que você vai ter Que usar mais de uma spell Ou você pode usar só uma Com três pré-preparações de Ritos Pronto Mais uma opção para você Isso é ótimo Você tirou Os Megadits Que não tinha muita interação Eles eram mais fechadinhas A não ser a interação de reviver A Benten Certo E o legal É que a spell de ritual Do Herald Ele recupera um dos tributos Que você Usou para o cemitério Ou seja Ela recupera A Benten A Benten Do mesmo jeito Do mesmo jeito Certo E aí é mais uma opção De build Certo Para vocês verem Pessoal Não tem como eu dar uma resposta Para vocês De como o Drytron Vai ficar Porque A saída da Benten Ela abre muitas variantes Muitas variantes Que é quase impossível Você analisar ela Em um final de semana Quando um deck Que estava no meta Ele é atingido assim As pessoas Têm muito tempo Pensar Certo E vocês podem estar falando Mas ritualmaster Se a Benten Já era uma Pedra cantada Na banhista Por que o pessoal Não pensou antes Por que Vários motivos Porque eles não precisavam fazer Eles estavam jogando com o deck Eles estavam preocupados Em jogar com o deck Do que pensavam O que eles iam fazer Quando o deck morresse Que é o que eu sugiro Para vocês Se você tem com o deck Se preocupe Em vencer com o deck Não se preocupar O que você vai fazer Com o deck Depois que ele morrer Porque o jogador Projetivo Ele vai fazer o seguinte Ele vai jogar ali fora E pegar outro Certo A gente aqui Que gosta de ritual Gosta muito de ritual A gente que vai se preocupar Aí você pode me questionar também Em você ritualmaster Por que que você Não pensou em algo Então eu pensei Só que ainda é muito Estranho Porque Para você montar Um deck competitivo Não basta você Pegar a lista dele E mudar Isso não é Você tem que ver O que vai ser competitivo também E isso a gente só vê Na hora que a Monist muda Entendeu gente Então não é a questão De ah eu não pensei Sim eu pensei Em várias possibilidades Que eu acabei de puxar no vídeo A questão é que Ainda tem mais variantes ainda Que são os outros decks Que eu ainda não sei O que vai ser Como eu falei Eu posso apostar Dragon Link e Trimgate E foi moldando o deck Para isso Só que eu ainda não tenho certeza Então é bem complicado Mas Por enquanto É isso Certo Essa semana Vai ter muita coisa Saindo da lista Certo Muita coisa Sobre a lista No caso Desculpe E a gente vai ter Um tempinho Para analisar E talvez Semana que vem A gente tenha mais resultados Certo Eu vou pegar Vou fazer um vídeo Com o que sair do LCS Se alguém estiver usando Drayton Eu espero por favor Que alguém use Drayton Para a gente já ter uma análise Certo? Melhor Tá certo pessoal? Então o vídeo é esse Muito obrigado Para quem Assistiu até aqui Me desculpe Para quem esperou Que eu fosse dar uma solução Eu ia fazer um vídeo Com o Bando Nossa aqui O Drayton não morreu Olha o quão bom Que você está fazendo Não Não ia fazer isso Não Já fez Mas o Drayton Ele é mais difícil De fazer isso Porque ele realmente Depende de muitas variantes Tá certo? Bem O meu vídeo é isso Eu Estou um pouquinho De animado Estou um pouquinho triste Porque realmente Estou triste Por causa da Binten Eu Deque de ritual Eu gosto de deck de ritual É minha paixão E Ver um deck de ritual Assim Ficando dessa forma Muita gente vai largar Drayton Muita gente que jogava Drayton vai Você vai ver ele sumir Um pouquinho Até alguma coisa Surpreendente Aparecer Muita gente vai largar Drayton E eu acho que não vai aparecer Essa coisa surpreendente não Hein gente Mas é isso De outro lado tem um vídeo Outro lado Tentou se inscrever Se você quiser me apoiar De algum modo Eu tenho meu pix aí Certo? É remastercontato Arroba gmail.com É tudo minúsculo Certo? E Até a próxima